Muito obrigado a todos vocês. Obrigado pelo convite também, como foi dirigido. Obrigado, senhores. Obrigado, Rui. Obrigado a todos os meus amigos. Obrigado a todos aqueles meus colegas que também estiveram aqui a colaborar e a participar. Obrigado, claro. Portanto, cantem o fado, a música de guitarra, tudo isso foi muito bonito. Parabéns, continuem. Força, vocês são bons. Também aos poetas que leram as suas poesias e muito bem, encheram o coração de orgulho e de encanto. Muito obrigado também para os seus poetas. Aqueles que sem poesia também, de certo modo, falaram em prosa com a Casa da Galva e outros mais. Falaram tão bem, não foi tão bonito que eu gostei. Foi também o coordenador desta situação. Parecia que estávamos quase em um estúdio de televisão. É, obrigado. 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 E rapazes, vocês gravaram mais uma canção das minhas. Eu gosto de cantar as minhas canções. Vocês é que podem gostar. Olá. Hoje vou falar contigo. Talvez porque me sinto tão só. Fazer do meu corpo que eu abriu, até que alguém de mim tenha dó. Vou acordar, vou abrir minha janela, vou despertar para a vida que é tão problema. Vou acordar, vou abrir minha janela, vou despertar para a vida que é tão bela. Eu vou deixar para a vida que é tão difícil. Eu vou deixar para a vida que é tão bonito. Eu vou deixar pra ela para a vida que é tão fácil, mas eu vou deixar para a vida que eu adorá. Chegou a hora de dizer-te Eu sei que ninguém a quer ouvir Mas procura esse amor que já perdeste Não digas que nunca vais conseguir Vou acordar, vou abrir minha janela Vou despertar a vida que é tão fome Vou acordar, vou abrir minha janela Vou despertar a vida que é tão fome Vou acordar, vou abrir minha janela Vou acordar, vou abrir minha janela São duas crianças a viver chorando Saber se rir Ela tem que ter os dolores Ela tem tesouros para se repartir Numa outra brincadeira Nasceu mesmo à beira, sempre sem dó Lágeis, vergonhais, são namorados Sem ninguém pensar Foram juntos outro dia Com amor, magia, com a dona em pé Ela lhe disse a ver o meu nome a ver E o teu palé Ela chorou o meu nome a ver o meu nome a ver E o teu palé Sua cintura Quando a noite se envolveu Ele adormeceu E sonhou com ela Agora quero ouvir-te a gente cantar comigo E então Bate, bate, bate coração Com o louco de ilusão A idade assim não tem valor Crescer Vai dar tempo para aprender Vai dar jeito para viver O seu primeiro amor E agora E agora Nos recreios Damos seus passeios Fazem muitos planos E dividem-me a preta Tal como uma preta Se dá-nos anos E num desses bons momentos Houve sentimentos A falar por si Ele pegou-lhe a montanha Sabes, cintreira E o rosto de ti E então Bate, bate coração Louco, louco, louco de ilusão A idade assim não tem valor Crescer Vai dar tempo para aprender Vai dar jeito para viver O seu primeiro amor E agora para terminar Que eu ouvi-vos só vocês Vamos lá E então E então Bate, bate coração Com o louco de ilusão Com o louco de ilusão A idade assim não tem valor Crescer Vai dar tempo para aprender E aí 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 E aí